Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, combinado não sai caro, Jequitio e Mucuri, Vale do Arço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e tem entretenimento também. Vem, 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 ó! Balanço Geral com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Azulo! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus! Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. E o BG já está no ar com imagens. Ah, o vivasso da nossa super câmera. Olha, essa é a câmera que tá lá no pico da Ibituruna, na Pedra Negra. Tá passando até umas nuvenzinhas ali na frente da câmera, viu aí? Olha o caudaloso Rio Doce aí, a ponte chamada Ponte São Raimundo, BR-116. Aí, ó! É, à direita ali é o parque de exposições, né? Tá tranquilo aí a rodovia, né? Tá sossegado, né? É, no fim da tarde é que essa ponte costuma virar um caos, né? Tá aí, caudaloso Rio, a ponte, a rodovia 116, é a BR, a rodovia Santos Dumont, Rio Bahia. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, na Vila Rica, mostrando aí uma perspectiva do Vila Bretas, bairro São Paulo. Ao fundo, o centro, né? A temperatura pode chegar a 34 graus. Tá tranquilo! Tem ficado tranquilo esses dias, né? É o GA que reclama de calor, né? Coitado do GA, tá de fera o GA. Agora entra debaixo de um ventilador e para de reclamar do sol. Ah! Temperatura vai chegar a 34 graus, tá ótimo! Umidade relativa do ar varia entre 51 e 99%. Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!